A venda do projeto mental declara aberta a décima sessão ordinária da primeira Câmara de Tribunal. Cumprimento os senhores conselheiros, procuradores, funcionários, advogados, sobre a mesa a ata da nona sessão ordinária, realizada em 7 de abril, que subito à aprovação de vossas excelências. Não havendo óbvio, estou por aprovada e vou colher a assinatura oportunamente. Feliz palavra ao senhor conselheiro, que ele fazia uso dela. Não havendo, antes de passar a ordem do dia, indaga o eminente representante do Ministério do Rio de Janeiro e do Contas, se deseja manifestar em algum item da pauta. Senhora procuradora. Não, excelência, obrigada. Agradeço, passo à ordem do dia. Item 1, balanço geral, sobre a faculdade de medicina universitária de São Paulo. Foi constatada a visualização, a regularidade dos lançamentos, cobranças, registros, receitas próprias e transferências recebidas pelo órgão. Já disponibilizado o voto previamente a vossas excelências, com as recomendações apresentadas, por exemplo, para que a autarquia aprimore suas ferramentas e planejamento de estado financeiro, de maneira que o resultado em déficit financeiro seja equilibrado em licenças subsequentes. Voto, portanto, pela regularidade, com ressalvas e recomendações do balanço geral de artes de 2011, esperado aqui na Faculdade de Medicina Universitária de São Paulo. É o voto da discussão. Uma vez a discussão e votação, aprovado. Item 2, contrato, termos aditivos, demonstrativos e cálculos e reajustes. No Centro Tribunal de Justiça de São Paulo, a empresa pede serviço terceirizado para apreciação do serviço de limpeza. Analisados documentos e informações constantes, não vejo óbvio se aprovação da matéria. Assim também entendo os órgãos técnicos. Voto, portanto, pela regularidade do primeiro e segundo termo do ditamento e com êxitos e reajustes aplicados. É o voto que está em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 3, retiro com retorno ao gabinete. Item 4 e 5, também retiro do gabinete, porque nós vamos encaminhar ao Ministério Público de Contas para que vale no processo. O item 6, trate-se de contratos que desde o momento do Estado de São Paulo, a empresa era anunziada a companhia para reforma e habitação de prédio. Aprecia-se também, nesse caso, a execução contratual em termos de rescisão. Houve respeito das condições delegadas à publicidade. Com razoável número de participantes, circunstância apta a inferir a ocorrência de competitividade, com a possibilidade de escolha da proposta mais vantajosa para a administração. Voto, portanto, pela regularidade da concorrência do contrato de educação contratual e do termo de rescisão em exame. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Item 7, peço retirada com retorno ao gabinete. Os itens 8 a 11, vou relatar em conjunto com a doença dos senhores conselheiros. O item 8 é o convênio da Secretaria de Desenvolvimento Social, o Instituto Mensageiros. O item 9, convênio da Secretaria de Estado da Saúde, essa ação beneficente de Apiaí, do Hospital do Dr. Edmar de Barros. O item 10, prestação de contos e repasse do Departamento de Água e Energia Elétrica, a Prefeitura de Ariranha, 2013. E o item 11 é prestação de contos e repasse para a Secretaria de Agricultura, a Associação Paulista de Agricultura, a APA. Já caminhei os votos previamente, a vossas excelências. E entendo que os pressupostos legais estão atendidos. E os esclarecimentos foram prestados em cada caso individualizado. Assim que eu voto pela regularidade das matérias de exame. Em discussão, não havendo discussão e votação. Aprovado. Passo a palavra para os itens 12 e 13, eminente conselheiro Edigar Camargo Rodrigues. Eminente presidente, senhor conselheiro Renato Martins Costa, senhora procuradora Evelyn Moraes, eminente procuradora de contas do Ministério Público de Contas, doutora Letícia Férez, doutor Sérgio. A todos, boa tarde. Senhor presidente, eu relato, tem apenas dois itens, 12 e 13. E em ambos eu vou propor a regularidade, nos termos do relatório e do voto também, que já antecipei a vossa excelência. Em discussão, o voto pela regularidade. Não havendo discussão e votação, os votos estão aprovados. Agora, dos itens 14 ao item 22, com a palavra o senhor conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a vossa excelência, eminente conselheiro Edigar Camargo Rodrigues, nossas eminentes procuradoras, doutora Letícia, doutora Evelyn, doutor Sérgio, nosso secretário-diretor-geral, a todos os presentes. Com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, de 14 a 21. Presidente. Termos aditivos, contratação do metrô com o consórcio POIR e Infra e BEI. Pela ordem, senhor presidente, eminente conselheiro, é possível a excelência relatar separados itens 20 e 21? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, excluo 20 e 21 para relato apartado. Reitero, então, o 14. Aditivos, metrô, consórcio POIR e Infra e BEI. 15. Termos de ratificação, Secretaria da Saúde, suporte, serviços de segurança. 16. Pregão eletrônico, contrato, Sabesp, FGS, Brasil, indústria e comércio. 17. 17. Termo de aditamento, termo de aceitação provisória, metrô, esmero, padronização visual limitada. 18. Contrato de gestão, termo de reto de ratificação, Secretaria da Saúde, Cruzada Bandeirante, São Camilo. E 19. Pregão eletrônico, contrato, Prodesp com vale de soluções e serviços. Em todos esses processos, a instrução final acabou convergindo no sentido da regularidade. Meus votos acompanham com as recomendações e determinações pertinentes. Em discussão, nova discussão e votação, os votos são aprovados. Os itens 20 e 21 cuidam. O 20, de dispensa de licitação, contrato, gestão, termos de aditamento e termos de denúncia amigável, Secretaria de Estado da Cultura, com associação Amigos das Oficinas Culturais do Estado de São Paulo. E o 21, representa as prestações de contas do exercício de 2010, da execução de referido contrato de gestão. A fiscalização apontou algumas irregularidades que foram objeto de notificação. A instrução final acabou convergindo no sentido da regularidade da matéria. Quanto ao mérito, relativamente ao contrato de gestão em exame, observo a existência de ratificação de dispensa de licitação por parte do seu secretário, que me permite concluir como observadas, nesse aspecto, as regras contidas das normas regentes. No tocante às falhas anotadas na instrução, a de maior gravidade diz respeito à falta de convocação pública prevista no 3º do artigo 6º da Lei Complementar 84698. Sobre ela, a origem alegre em resumo, que não houve afronta ao citado comando legal, já que, por meio de resolução vigente à época da contratação, abriu-se inscrição para requerimento de qualificação como organização social da cultura por parte de possíveis interessados. É certo que, para cumprimento de tal dispositivo, não basta apenas o chamamento público de entidades para se qualificarem como organizações sociais, sendo indispensável que este procedimento seja adotado também para a convocação das entidades já qualificadas para a celebração do contrato de gestão, cuja minuta contendo informações mínimas necessárias à formulação das propostas deve ser publicada. Todavia, reconheço que tal exigência passou a ser adotada após a data da celebração do ajuste hora em exame, razão pela qual, na linha do decidido nos autos do TC 6566-2009 e do exposto por SDG em sua manifestação, também penso que a questão possa ser relevada e alçada ao campo das recomendações. Considero mais esclarecidas as ocorrências relativas ao impacto orçamentário financeiro e aos reflexos nas metas fiscais. No tocante aos aditivos, as justificativas apresentadas acerca dos acréscimos efetivados indicaram a inclusão de projetos e redimensionamento de metas a serem atingidas, cenário passível de aprovação por este tribunal. A esse respeito, também reputo afastado eventual excesso ao limite previsto no § 1º do artigo 65. Digo isso pelo fato que o ajuste original restou concretizado por intermédio de dispensa licitatória, de modo que, se por ventura a secretaria promovesse outra contratação para idêntico objeto, a mesma também ocorreria mediante contratação direta, o que acaba por justificar a celebração dos termos de aditamento em análise. A reforçar esse entendimento, registro que ajustes dessa natureza, promovidos pela própria Secretaria Estadual de Cultura, envolvendo situações análogas, foram aprovados no âmbito desse tribunal nos autos de TC's que o voto reproduz. Igualmente, acolho as explicações e documentos afetos às prestações de contas, haja vista que os mesmos justificam de forma satisfatória a maioria das anotações da equipe de fiscalização, além de dar conta do anúncio de medidas corretivas. Voto, portanto, pela regularidade, tanto do contrato de gestão como das contas prestadas referentes a 2010, conheço do termo de denúncia amigável e recomendo para que as normas da Lei Complementar 84698 sejam seguidas nas futuras oportunidades. Os votos são discussão. Com a palavra, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigo, para discutir. Discute-se de mais nada. Agradeço a fineza do eminente relator ter lido por completo o seu voto. Agradeço a atenção de V. Exª. É uma curiosidade o que aconteceu nesse contrato de gestão, porque é um contrato de dois anos, gastaram-se aqui 100 milhões de reais, e houve uma denúncia amigável, mas, na verdade, não se esclarece aqui quem denunciou quem. Se foi a Secretaria da Cultura que não quis mais, ou essa associação que não desejou conseguir. Mas me chama a atenção que, há poucos meses da rescisão, em fevereiro, houve um último aporte de 16 milhões de reais em números redondos. Difícil imaginar que essas alturas do campeonato, há dois meses da rescisão, estivessem com novos projetos. Então, são essas curiosidades que eu tenho. Tenho certeza que a V. Exª estudou bastante a matéria, mas, para elucidar alguns aspectos que ficaram no meu espírito, assim, com indagações, eu me permito pedir vista. A menos que V. Exª... Não, acho absolutamente oportuna a vista de V. Exª, que poderá agregar elementos que, eventualmente, me escaparam na instrução da matéria. Eu agradeço o pedido de vista. V. Exª, o ministro do Conselho de G. Marcos Rodrigues. Passo agora à sessão estadual. Agradeço à ilustre procuradora do Estado, Evelyn Moraes Oliveira. E relato agora o item 22, que é uma representação que comunica possível desigualdade na concorrência pública da Prefeitura de Avaré para a reforma e ampliação do Terminal Rodoviário Urbano de Passageiros. O ponto crítico, no caso, em tela, é a consolidação de ambas em uma única planilha orçamentária, de modo que não dá para distinguir dos itens relativos à reforma e ampliação aqueles respeitando a construção da obra nova. A situação se agrava mais ainda com a assinatura de termo auditivo, o que aumentou o quantitativo e, consequentemente, o valor do contrato. E não houve especificação qual obra, quanto em cada obra, o que era a reforma, o que era a ampliação, o que era a construção do Terminal e onde seria alterado. O voto, durante isso, e por mais dados que passei a vossa excelência, pela procedência da representação e aplica o multa responsável, o valor de 300 UFESPs é o voto que está em discussão. Nova discussão, em votação, aprovado. O item 23 é um termo de editamento e prerrogação ao contrato feito no Jundiaí e a empresa saúvas empreendimentos e construções limitada. A assessoria técnica e chefe da ATJ é posicionada pela regulidade dos atos praticados. E, por outro lado, a Secretaria de Diretoria-Geral opinou pela irregularidade. De fato, o aditamento e análise promover alterações sem dever ter no contrato e acresceu 24,4% dos quantitativos previstos inicialmente e incluiu serviços extras equivalente a 27,85%. Concorre para o juiz desfavorável à ausência de prova da concessão de preços dos novos serviços não previstos na parânea orçamentária e na proposta da contratada aos correntes do mercado à época. Voto, portanto, pela irregularidade do termo de editamento e exame e conhecimento dos termos de editamento visório definitivo. É o voto que está em discussão. Não vem discussão, em votação, aprovado. Relato agora, com a anunça dos senhores conselheiros, os itens 24 a 26 da pauta. O plegão presencial, respectivo contrato, Prefeitura de Suzano, Empresa Fox, Consultoria Tributária e Projetos, que também analisam representações comunicando possíveis violações ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a instauração do Inquérito Civil pelo Ministério Público para apuração dos atos ou em julgamento. A defesa apresentada não esclareceu devidamente a transferência da atividade de fim típica da administração, que é a auditoria, planejamento tributário, à hora contratada. Diante disso, e dos mais do que os autos constam, eu voto pela irregularidade do pregão do contrato, aplico multa responsável no valor de 200 ofestes, arquivo as representações nos TCs 37283 e 34308. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. O item 27 trata-se da Prefeitura de Olímpia, concorrência pública, tipo melhor oferta, com tarifa determinada, contrato é a Prefeitura de Olímpia e a empresa Bontur Turismo. O item constou e foi discutido na sessão anterior, quando foi dada a vista ao conselheiro Edgar Carmeir Rodrigues, a quem escuto com a respeitosa atenção. Senhor presidente, eu vou acompanhar a vossa silência. Bem, na verdade, eu nem sei por que eu pedi a vista aqui. Acho que foi algum engano. Eu queria pedir não pedir nesse aqui. Acompanho, é perfeito a avaliação de voto de vossa silência. Aguardo. Em votação, então, não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 28 trata-se de Prefeitura de Avaré, entre 28 e 29 da pauta. Aqui, houve dispensa de licitação e contrato entre a Prefeitura de Avaré e o Centro de Integração e Escola CEE, também exame e representação. A assessoria técnica, jurídica e chefia manifestaram-se pela irregularidade e procedência da representação. Por outro lado, a Secretaria de Diretoria Geral opinou pela regularidade e improcedência da representação. Houve pedido de vista do Conselho de Carca, camarada do Gris, a quem escuto com a devida atenção. Senhores conselheiros, eu pedi vista, agora, esse eu sei porquê. Havia uma manifestação favorável de SDG e, aliada a essa manifestação favorável, que eu não conhecia, a minha convicção até pessoal, por experiência, até na administração dessa Casa, com o Centro de Integração, Empresa e Escola. Tem razão, a V. Exª, quando aponta aqui que faltou uma avaliação de custos, outra vez, um prévio estudo sobre custos. Mas, a instituição faz uma comparação do CIE com empresas de locação de mão de obra e não é o caso. É uma instituição que se sabe sem fins lucrativos, é uma instituição privada mantida por empresas e o objetivo é integrar realmente jovens estagiários, aprendizes junto às empresas, ao setor produtivo ou à administração pública. E, nesse caminhar, essa CIE tem tido muito sucesso. Tanto que, em alguns eventos até do Tribunal de Contas, nossos encontros pelo interior, alguns representantes do CIE têm acompanhado, têm se manifestado, procurado contatos com as prefeituras. De maneira que a minha impressão sobre o CIE é extremamente positiva. E, no caso concreto, eu observo, não houve mesmo pesquisa de preço, mas não se trata de uma vendedora de serviços. Então, com todo o respeito ao voto de V. Exª, as suas convicções, eu me permito considerar regular a matéria. Antes de colher os votos do Conselho Renato Patricio Costa, eu vou pedir permissão para retirar de pauta e analisar novamente alguns índices trazidos por V. Exª aqui. Então, retiro de pauta, retorno ao gabinete. Eu fico muito honrado, obrigado. Obrigado. O item 30, também retiro de pauta, porque faltou notificação. Eu estou pesquisando no gabinete os dirigentes assessores para que me informem quem que deixou de notificar. E, na próxima sessão, nós veremos. Eu realmente não fui, mas retiro de pauta para que seja dado para o segmento da forma da lei. Itens 31 e 33 da pauta. Contrato decorrente de inexibilidade da licitação fundamentada no inciso 3º do artigo 25 da Lei Federal 866-93 entre a Prefeitura Municipal de Acre e Maricel Valderrama As Neres do Nascimento e OP7 Produções Artísticas visando contratação das duplas sertanezas. João Carreira e Capataz, Milionário Zé Rico, Israel e Rodolfo para a realização de show na festa do peão do boiadeiro. Os documentos e informações constantes não permitem o enquadramento de situação fática na hipótese do artigo 25 terceiro da Lei Federal 866-93 mesmo se considerada a interpretação flexível desse dispositivo posição que já exteriorizei anteriormente quando uma data é vendida a determinada pessoa que fica responsável de vendê-la ao município. Nesse caso, não ocorreu isso. O voto, portanto, pela irregularidade da realização contra a decorrente com condenação responsável o senhor Carlos Alberto Freire ao pagamento de multa no total de 480 fesps ou 160 fesps para cada um dos processos apreciados. É o voto para a discussão. Para discutir, senhor presidente. Pois não. Às vezes, eu fico até com receio de parecer impertinente. Mas é que são questões que me incomodam. Essa me incomoda. Há pouco eu pedi vista do processo de vossa excelência de Itanhaém, que está ainda no gabinete, com o mesmo tema. Mas é para aprender. Eu gostaria de entender essa mecânica de contratação artística, que, para mim, ainda é uma caixa preta, na verdade. Então, com esse propósito só que eu gostaria também de pedir vista aqui, mas já antecipando as minhas preocupações. Por exemplo, é claro que a lei permite a ineligibilidade de licitação com o artista diretamente ou com o empresário exclusivo. Mas só o fato, e é aí que vem a perplexidade, só o fato de haver contratos com pessoas que não são empresários exclusivos significa que ou não há exclusividade ou esses intermediários agem com a expressa concordância do empresário exclusivo. Caso contrário, esses contratos seriam nulos, na verdade. A segunda questão que eu gostaria de aprender um pouco. Os custos, a remuneração desses intermediários, seja o exclusivo, seja uma outra pessoa, eles oneram o cachê. Acredito ser assim, o artista vende e é um percentual. Isso já no contrato com o empresário já é assim. Do meu cachê você vai ter 10% ou 15%, suponho que seja assim. Nós temos que perguntar eventualmente para algum artista ou para a iminente deputada desse brandão que está naquele outro processo de Itanhaém, poder perguntar para ela é assim que funciona para a nossa instrução. E aí, questão dos valores. Se onera o cachê, então paciência, tanto faz para quem vai contratar, se é de 5%, 10% ou 20%. mas a presença do intermediário que o tribunal tem condenado, largamente, exigindo que seja com o empresário exclusivo, esta presença, a meu ver, desnatura na questão da exclusividade ou substitui o representante exclusivo para os fins da lei. Porque você vai contratar com o representante exclusivo, mas ele fala, não, mas tem que ser por intermédio do meu preposto, do meu associado, do meu, sei lá, subcontratado, é por aí que se dá. Tudo bem, se não altera o preço, na verdade, e o preço, a gente nunca vai saber qual é. Milionários é rico, aqui cobraram 85,200, e no outro processo citado cobraram 70. E o conselheiro Renato Martins Costa, no item 92, traz o André Valadão, na verdade, não sei quem, por 140 mil. Então, não há parâmetros, eu suponho. Então, eu tenho muita dificuldade em condenar aquilo onde eu não percebo exatamente a ilegalidade, às vezes, não se sabe que tem, mas não sabe exatamente onde está. E eu tenho essa dificuldade, então, me permito pedir vista. Novamente, sem querer ser pertinente, eu já peço do 92. Vou fazer aqui nem o Ministério Público, eu já peço lá na frente. Está bom? É regimental, acho importante que a sua excelência traga, se debruça esse assunto da questão das contratações, porque é uma coisa recorrente no tribunal. Presidente, o que usualmente se tem apurado é que a venda de datas especificamente consideradas, acaba desaguando no estabelecimento de um custo entre o representante, o suposto representante exclusivo do artista, o permanente, e aquele que está autorizado a vender aquela data. Tipo assim, custa 100 mil, o que você conseguir além de 100 mil é seu. É seu. Então, caso a administração negociasse com o representante exclusivo, com o artista, eu acho que praticamente hoje é inexistente a negociação direta com o artista, eu acredito, sempre através de alguém. Custaria 100. Vende aquela data e propicia ao detentor daquela data a possibilidade de pedir 110, 120 ou 130 e essa diferença na melhor das hipóteses é só do sujeito que tinha a data. Ah, sim, mas é muito provável que isso aconteça, mas eu tenho uma data que é aniversário do município. E se eu quero lá o carreiro Pardinho, o capataz, como é que faz? Aí o empresário exclusivo fala não, você tem que conversar aí com o fulano. Ou faz a festa ou não faz a festa. Na verdade, eu tenho a impressão que são condições que a administração não tem muito como lidar. A grande contribuição no tribunal é ajudar. Se nós conseguíssemos mostrar qual é o caminho correto, bem, essa é a minha preocupação. Só para enriquecer um pouco esse debate e também entender, o sucesso, a fama, oscila muito, evidentemente. Nós vemos hoje uma dupla sertaneja que foi, que tem um show muito caro há dois anos, hoje não tem mais. E os sucessos dependem do momento, da música, da novela, depende do CD que lançou, se tocou no programa da tarde, enfim. E aí, muitas vezes que eu tenho notado, até porque é importante essa questão para a gente para estudar e até orientar como fazer. Muitas vezes eu tenho entendido o seguinte, em momentos difíceis, o empresário vende aquela data, você quer pagar antecipado, é como se fosse uma safra antecipada. Isso que você vai comprar, você vai comprar essas datas por X. E você vende na região como você quiser, você paga do sendeiro agora. Enfim, e aí, ele compra, paga e fica na mão dele. Se tiver um sucesso maior, se a rádio tocar, se cair no gosto público, ele vai ganhar muito dinheiro, como jogador de futebol, vou comprar. Enfim, então, é mais ou menos assim que eu estou estudando esse assunto também. Estou analisando, estou ponderando. Então, é importante que o conselheiro Edgar se debruce sobre esse assunto e nos traga a luz, porque nós vamos entender, está certo ou não? Mas é um pouco isso, a pessoa comprar... Uma coisa, a gente tem certeza, milionários é rico, não vai poder contratar mais. Não vai, não vai. Nessa longa estrada da vida, não vai poder contratar mais. Bom, então, visto o senhor conselheiro, passo agora a prefeitura de Mendonça, que também retiro de pauta correção de notificação. E chamo, mais uma vez também, que me oriente. Quem que não está notificando direito isso daqui? Itens 35 a 40 da pauta, com anuência de vossas excelências, eu vou relatar em conjunto. Traça de tema aditivo, contrato de prefeitura em Sertãozinho, empresa Sertran, Sertãozinho, Sertãozinho Transporte, Serviços Limitados, 35. 36 é prestação de contas de recursos da prefeitura municipal de Guararapes, a diversas entidades. 37 é prestação de contas decorrente de reparto da prefeitura de Borgia das Cruzes, Santa Cábia de Alicórnio, Borgia das Cruzes, 2012, com vaso em convênio. 38, prestação de contas de recursos repassados, 2009, pela prefeitura de Iperassununga, a Irmandade de Santa Cábia de Misericórdia pela Iperassununga. 39 é prestação de contas de repasse da prefeitura de Osasco ao Centro de Estudos e Preciso de Comerção de Cidades Saudáveis, Cepedoc, de 2006, com base em convênio. O item 40 trata-se de contas de repasse efetuado pela Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes, a Abenco, que é a Associação Beneficiente Nova Conquista de 2012, com base em convênio. Jean Camille vota a vossas excelências e, atendidos pelos supostos legais, vota pela regularidade dos exames com as recomendações apresentadas individualmente. São os votos que estão em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovados. O item 41, senhores conselheiros, a conjugação de esforços do poder público de ser setor, se bem conduzidas, fiscalizadas, pode ser alternativa legítima a ser adotada para o cumprimento de dever constitucional de pressão deficiente de serviços de saúde. Caracterizando seu atual Estado como gerencial, por lhe competir nesse modelo, há atribuições de avaliação e controle de resultados alcançados. Entretanto, nesse caso, não foi o que aconteceu, visto que não foram observados diversos positivos estabelecidos nas clausas do ajuste, com destaque ao que previu como mecanismo de vigilância. Voto, portanto, nesse caso, pela irregularidade da função de contas e, excepcionalmente, deixo de propor a condenação da entidade à restrição dos valores repassados, uma vez que, a par das irregularidades do contrato, não há comprovação nos autos do desvio de finalidade. Esse é o voto que está em discussão, não haverá discussão em votação, aprovado. Item 42, prestação de contas do repas da Prefeitura de Hortolândia ao Polo Tecnológico dos Atestos de Confecção Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odesta, Sumaré e Hortolândia. A prestação de contas em exame não reúne os requisitos mínimos aos juízos da irregularidade, especialmente ante a desida das partes interessadas, frente a sucessivas notificações no tribunal. Remanecem falhas como a falta de indicação do número de ajuste da norma autorizadora do repasse, do próprio nome do órgão concessor e do detalhamento do serviço prestado nas notas fiscais emitidas pela Business Support Empresa do Copo Repassado, 100% do recurso e evidente quarteirização. Diante disso, voto pela irregularidade de contas e exames e aplico multas responsáveis em valor correspondente a 200 véspedes cada um. É o voto que está em discussão, não havendo discussão, em votação. Aprovado. Item 43, repasse o julgamento no reúne dos requisitos necessários aos juízos de irregularidade da Prefeitura de Guarulhos ao Instituto Direito, Integração, Educação, Terapêutica e Saúde e Cidadania. Uma vez constatado o desenho de saldo remanescer reconhecido e não pago pela entidade beneficiária. tendo sido necessário ao município a juizar a execução fiscal para ressarcimento. Diante disso, pela irregularidade de prestação de contas e exame e suspendo a entidade a receber novos repassos do Poder Público enquanto não regularizar a situação perante essa Corte. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação. Aprovado. Item 44, prestação de contas e repassos da Prefeitura de Osasco à entidade de Fragmentos Projetos Sociais Educacionais de 2009 com base em convênio. Desde junho de 2010, este tribunal aguarda o envio de documentos pertinentes devolução do valor ou ainda a efetiva adoção de providências pelo órgão conveniente, o que até o momento não ocorreu. Diante disso, voto pela irregularidade de prestação de contas e exame, condeno responsáveis ao pagamento de multa individual no valor de 500 VESPs e da Fragmentos Projetos Sociais Educacionais que restituam aos cofres municipais a importância de R$ 1.518.277,15 devidamente atualizado. Suspendo a entidade a receber novos repartos do poder público enquanto não regula a situação perante a corte. E também requero a vossas excelências que copa da decisão seja remitida à Câmara de Osasco e ao Ministério do Projeto de São Paulo para as providências cabíveis. É o voto que está em discussão sem discussão e votação aprovados. Itens 45 e 46 da pauta em conjunto tratam-se das Câmara Municipal de Mesópolis e Ribeirão dos Índios ambas de 2013. Já disponibilizei o voto da vossa excelência previamente e os pressupostos legais estão atendidos. Voto pela regularidade das contas em exame. Em discussão não haveria discussão e votação aprovado. Em apreciação agora as contas anuais de 2012 da Câmara de Sertãozinho no caso verifico discrepância no quadro pessoal especialmente em relação ao signo de nome de cargo e comissão bem como reiterar o descumprimento das recomendações e determinação dessa corte. Voto pela irregularidade das contas da Câmara de Sertãozinho relativa a 2012 o voto está em discussão não haveria discussão e votação aprovado. O item 42 as contas relativa a 2011 da Câmara de Pradópolis muito embora atendidos os parâmetros do ordenamento fiscal há repetição sistemática de falhas que já resultaram inclusive na reprovação dos demonstrativos anteriores o que impede a emissão do juiz favorável também desta feita. Registro de determinação para que o Legislativo de Pradópolis promova a reconfiguração do seu quadro pessoal de forma adequada definitivamente ao balizamento legal. Assim é que meu voto é pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Pradópolis 2011 e requeiro também que cópia do presente de decisão seja encaminhada ao Ministério para o Estado de São Paulo. O voto está em discussão não haverá discussão em votação aprovado. Item 49 é a preciação às contas anuais de Prefeitura Municipal de River Sul outrora Ribeirão Vermelho do Sul relativas ao exercício de 2013. observo o atendimento dos emitimentos e da aplicação do ensino e saúde bem como ao percentual máximo permitido para despesas com o pessoal. Foram pagos regularmente todos os precatórios judiciais exigidos do exercício bem como efetuados recolhimentos e encargos sociais. Diante disso o voto está em parecer favorável à aprovação das contas anuais. Em discussão não haverá discussão em votação aprovado. Item 50 é recurso ordinário interposto por Celso Antônio Júlio que faz sentença de gols irregulares de despesas pela Prefeitura Municipal de Oswaldo de 2002. Satisfeitos do pressuposto de especialidade com desigualidade de especialidade de educação preliminar conheço o recurso. Em discussão não haverá discussão em votação aprovado. Recurso conhecido. No mérito filir minhas conclusões de alguns técnicos no sentido de não restar afastadas as irregularidades que motivarem a aprovação das despesas analisadas nesse efeito. Compras sem comprovação no computador com valores ajustados gastos acessíveis em combustíveis e, antes disso, pelo não provimento do recurso ordinário que é o voto que está em discussão. Não haverá discussão em votação aprovado. Item 51 recurso ordinário interposto em fase ascendente de julho ligado à admissão de professores de 2009 em preliminar conheço o recurso porque os pressupostos são atendidos em discussão não haverá discussão em votação aprovado conhecido o recurso. Quanto ao mérito as razões recursosais não merecem acolhimento recorrente porque eu acho meio desproporcional essa multa aqui. Discute se o processo seletivo, até teve processo seletivo, a discussão da instrução é se foi satisfatória ou não. Eu acho demais acolho, por exemplo, as considerações e consulto também o coração generoso do conselheiro Renato Batista Costa e retiro a multa tornando apenas irregular não conhecendo e conhecendo parte e abrindo mão da multa nesse sentido do município de São Pedro de Turvo. É o voto que é discussão novamente. Discussão e votação aprovado. Item 52, recurso ordinário da sentença que julgou regular de emissão pessoal e feitivo em 2010. Quanto ao mérito das razões recursosais, não merece acolhimento, pois não foi provada necessidade temporária de especial no interesse público em contratações em apreço. Voto pelo não provimento do recurso ordinário. O voto está em discussão, novamente discussão e votação. Apenas uma curiosidade, juro que não vou pedir vista, nem vou votar contra. Alguém sabe dizer o que é um agente operador de Cadunico? Faço até um desafio à plateia. Estamos aqui. Agente operador de Cadunico. É uma das funções ali medidas. É, é uma das funções lá no município de Embuguaçu. Agente operador de Cadunico. Me deu certo o trabalho, mas eu descobri. Na verdade. Então gostaria que nós... Não, dicionário eu não tenho. Trata-se de Cadastro Único, que é conhecido na administração federal como Cadúnico. E que... Houve aqui uma corruptela, uma adaptação e virou operador de Cadúnico. Mas serve para a nossa ilustração. Nunca mais esqueceremos, como me disse com o Silvinato Batista Costa, em discussão, sem discussão, aprovado. O item 53, retiro de pauta, porque memoriais foram encaminhados nessa data. Item 54, recurso dinário da Prefeitura de Bertioga, em face da sentença que julgou irregular a prestação de conta do valor de R$ 4.898, a Associação dos Pais e Mestres de São Lourenço, assessoria técnica de VDTJ, pronunciaram-se pelo não provimento do recurso. A Secretaria de Doutor Geral, por sua vez, opinou pelo provimento parcial, para fim de afastar a pena de suspensão imposta, mantendo-se a irregularidade da prestação de contas. Em preliminar, voto para o recurso do recurso. Conhecido, no mérito, não foram apresentados alimentos capazes de reverter a eleição exarada. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso interposto. É o voto com a discussão. Não vem discussão e votação. Aprovado. Agora, item 55, recurso dinário da Prefeitura de Guarulhos, em face da sentença que julgou irregular a prestação de contas, que repassou a entidade de ação e inclusão social verba através de convênio. A senhora técnica de vida TJ e STG pronunciada pelo provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, em votação, conhecido. Como bem destaca a Secretaria de Direito Geral, na ocasião do julgamento pela irregular da prestação de contas, a entidade foi condenada a exigir o saldo referente a recursos federais, cuja análise de contos efetivos previtamente foge a competência de regressos do tribunal. Com relação à parcela de recurso de origem municipal, o julgador de penestância considerou a matéria em boa ordem por não encontrar óbvice sua aplicação, antes exposto do provimento ao apelo. O voto está em discussão. Nova discussão e votação aprovado. Em 56, recurso de análise interposto por Emílio Bison Neto, então prefeito municipal, de São José Passado na grama. Em fato de sentença, julgou regular a admissão do pessoal por tempo determinado. determinado. Em preliminar, os pressupostos estão presentes, por isso eu voto pelo conhecimento do recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, as razões não merecem acolhimento. Nesse caso, as admissões ensinaram a admissão de pessoas efetivas na área da educação na hipótese de eventuais afastamentos. Por fim, restados que profissionais de boa fé se submeteram a regular procedimento seletivo, no qual não se constatou o critério subjetivo da aprovação ou classificação. Voto, portanto, no mérito pelo provimento do recurso de denário e acolho as razões trazidas pela doze da defesa. Em votação, em discussão, em votação, aprovado. Item 57, traço de recurso ordinário interposto para a Prefeitura de Sorocaba e por Vitor Lipe, então prefeito, em fase de sentença que aplicou multa de 150 UFESPs antes de descomenda de designação do tribunal. Assessoria técnica, secretaria de diretor de geral, opinada pelo não provimento do Pelo, enquanto a defesa da ATJ posicionada pelo cancelamento da multa. Preenchido os requisitos, voto pelo conhecimento de recurso ordinário. Em discussão, nova discussão e votação, conhecida. No mérito, nesse caso, ali o meu entendimento é destinado pelo exigido da ATJ no sentido de que as razões suscitaram pelo recorrente merecem acolhimento. A contratação foi feita emergencialmente em razão do termo do contrato anterior e da necessária continuar de serviço pela sua própria natureza, não havendo o que se falar em fração funcional por nenhum dos envolvidos, tendo a comissão sindicante opinado pelo equipamento do procedimento, ou então o secretário municipal do negócio jurídico determinando outras providências visando a puragem de suabilidades e definindo autores de eventuais regulidades constatadas pelo tribunal em contratação dispensa licitatória. Nessa conformidade, voto pelo provimento do recurso ordinário e cancela a multa aplicada ao responsável. em discussão, em discussão, não havendo discussão em votação, aprovado. Passo a palavra agora ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues para o item 58, 75 da pauta. 58 é um contrato da Prefeitura de Arujá com DMAX Serviços e Comércio Limitada. Já necessitei a vossa excelência tanto o relatório como o voto que resumo pelas conclusões observando que o processo seletivo transcorreu dentro da normalidade, sem registro de impugnações ou recursos, o certame foi adequadamente divulgado e que sagrou-se vencedor a licitante que ofertou o menor preço compatível com o mercado. Meu voto é pela regularidade com recomendação à Prefeitura para que compra rigorosamente o prazo de remessa de documentos para a análise desta Corte. Depois, vão se buscar aqui para juntar aos autos o que foi reclamado em termo de recebimento definitivo que ficou faltando. É só isso. Em discussão, não havendo discussão em votação, aprovado. Prefeitura Municipal de Itápolis, conveniada com a Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, Julieta Lira. Meu voto é pela regularidade do convênio, senhor presidente. Em discussão, com a discussão em votação, aprovado. Peço licença para retirar 661. Regimental. Volto ao gabinete. Volto ao gabinete. E relato contas de câmaras municipais se vossas excelências não se opuserem, visto que já antecipei tudo o que foi avaliado nesses processos. em conjunto, itens 62, 63, 64, 65 e 66. O voto, em todos os casos, é pela regularidade, com as recomendações ou determinações onde couberem. os votos são em discussão, com a discussão em votação, aprovados. Já as contas da Câmara Municipal de Santópolis do Aguapeí, de 2013, não merecem aprovação. As despesas com o pessoal extrapolaram os limites constitucionais. A TJ, a chefia, a TJ e o Ministério Público, pela reprovação, uma vez ultrapassado esse limite, a TJ propõe uma recomendação. meu voto acompanha. Pela irregularidade, determinando a Câmara a adoção de medidas necessárias à normatização do sistema de controle interno e demais recomendações que estão descritas no relatório e voto. E discussão? Nobre discussão e votação, aprovado o voto. Na Prefeitura de Emilianópolis, as assessorias técnicas e a chefia opinam por parecer desfavorável, porque um resultado deficitário de 1,77%, um resultado financeiro negativo, Ministério Público também desfavorável, entendendo excessiva autorização para abertura de créditos, mas meu voto vai acompanhar a SDG, que é favorável. Aqui se afasta a falha relativa ao resultado orçamentário. Foi equivocado o ajuste da fiscalização. Demonstra a SDG que a abertura de créditos adicionais complementares foi equivalente a 22,03% e sem superar o patamar autorizado que era de 30. Era um patamar já elevado, mas ficou nos 22, acho que não é suficiente para condenar as contas. A proposta acompanha, portanto, a SDG permissão de parecer favorável por recomendações, não atende a sugestão de abertura de altas próprias para despesas tidas como irregulares, da hora de 4.700 reais. O nosso apartado vai custar muito mais do que isso para o Estado de São Paulo, não vale a pena. Então, basta recomendações e uns puxões de orelha. Então, aprova-se a conta. Em discussão, não é discussão, votação, aprovado. Contas do prefeito de Areiópolis, 2013, a falha determinante que a nosso ver e ao ver da instrução compromete as contas são as despesas com o pessoal. Também o executivo dispendeu 55,79% da sua receita, transgredindo assim disposição da lei de responsabilidade fiscal pela emissão de parecer desfavorável. Em votação, em votação, aprovado. Também peço para retirar 70,71. Volto ao gabinete. Retirado, retorno ao gabinete. Relato 72, recursos da Prefeitura de Oswaldo Cruz no contrato com a H&M Engenharia em desfavor da recorrente, apresentação de cartas propostas pelas três empresas convidadas diversas do modelo de proposta, não obstante, absolutamente idênticas na redação, diagramação, enfim, tiraram o xerox de uma proposta da outra, apresentaram as três. Evidentemente, não vale nada. Eu conheço, nega o provimento. Em discussão, nova discussão, em votação, aprovado. Prefeitura Municipal de Cubatão recorre numa apresentação de contas e recursos financeiros a determinada ONG Ebenezer, no exercício 2009. Eu acompanho o pronunciamento da Secretaria de Diretoria Geral. Conheço e nego o provimento. Em discussão, nova discussão, em votação, aprovado. Fundação Municipal de Ensino Ibiracicaba, em matéria de admissão de pessoal, aqui o que fez o município, essa fundação, abriu o concurso, mas incorreu num equívoco que nem todos conhecem, mas irrefragavelmente traz prejuízo à competição. É exigir a prova da habilitação na inscrição. Realmente, o Supremo já disse que é inconstitucional. Isto, ao ver da instrução, tisnou todo o procedimento. Eu não dou provimento ao recurso. Em discussão, sem discussão, em votação, aprovado. E, por último, o recurso de João Carlos Vitti, ex-prefeito de Santa Gertrudis, em matéria de admissão de pessoal também. O que aconteceu aqui? Execução de obra. No caso, não há prova inequívoca de que as admissões se destinavam a suprir à ausência provisória de funcionário. Enfim, não havia as condições que a Constituição e as leis prevêem para a contratação de pessoal temporário. Conheço, nego o provimento. Em discussão, não vem discussão em votação, aprovado. Passa a palavra agora ao imenso do conselheiro Renato Valdes Costa para o vídeo 76 e seguintes da pauta. 76, representação de Simpress, comércio, apontando possíveis irregularidades de pregão eletrônico da Prefeitura de Santos, que o objetivo é registro de preços para a apresentação de serviços de cópias, impressão, fax e digitalização. A instrução é pela improcedência. Conforme demonstrado na instrução pela equipe de fiscalização competente, o produto oferecido pela empresa representante estava fora de linha quando de sua participação no torneio e o equipamento que estava em linha de produção à época, apresentado como tentativa de substituição, continha configuração diferente daquele apresentado na proposta. Assim, tendo em vista que a empresa Simpress não respeitou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, considero correta a sua desclassificação. Também infundado em conformismo da representante acerca da classificação da segunda colocada, pois a homologação do equipamento para fins de comercialização e utilização se deu em data anterior à contratação. Voto pela improcedência com a instrução. Em discussão, nova discussão, votação, aprovado. Em 77, houve protocolo de petição, retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental, retorno ao gabinete. Com relatórios e votos individualizados, 78 a 80. Concorrência, contrato, termos aditivos e termos de prorrogação e recebimento definitivo, Prefeitura de Assis com Assis, Engenharia, concorrência e contrato, Prefeitura Municipal de Santo André com sinal ronda, sinalização viária, concorrência e contrato da Prefeitura de Cajamar com teto, construtora. A instrução desses processos foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham. Em discussão, nova discussão, votação, aprovado. 81. Termos aditivos, termo de suspensão de contrato, termo de liberação e quinto termo aditivo, Prefeitura de Arassatuba com Crisfere, Engenharia e Construções. Execução de terraplenagem, drenagem, macro-drenagem, pavimentação asfáltica de avenidas naquela cidade. A instrução foi divergente quanto à aprovação da matéria. Matéria principal já foi aprovada. O contrato original, senhores conselheiros, é de fevereiro de 1996. Os quatro primeiros termos aditivos podem ser acolhidos. Já visto que se limitaram a alterar o cronograma de execução, majorar prazo, acrescer serviços, reajustar valores, registrar modificação de razão social, tudo sem desbordar os palâmetros da lei. Porém, em fevereiro de 1998, quando o ajustado entre as partes já vigorava há dois anos, veio a lume termo de suspensão do contrato, sustando a vença a partir de 1º de julho de 1997, portanto, em caráter retroativo, em razão de atraso no pagamento de faturas de medição. Assim, assinado o referido termo de suspensão, o projeto de terraplanagem, drenagem e pavimentação de artérias importantes do município ficou parado entre fevereiro de 1998 e dezembro de 2009. 11 anos e 10 meses, portanto, de suspensão. Pois bem, em 29 de dezembro de 2009, as partes firmaram em instrumento único termo de liberação e quinto aditivo, com o objetivo de reiniciar a prestação de serviços e fixar prazo de 24 meses para a sua consecução, levando o término do pacto a princípio para dezembro de 2011. O valor inicial do ajuste, que era de 6,696,000, ao final de quase dois anos de execução, no momento da suspensão, apresentou o saldo remanescente de 4,416,000, quando reativada a execução do contrato, passou para 12,315,000. Mais que a mera correção do saldo financeiro, as estimativas de gastos deveriam ter considerado a deterioração dos serviços já executados, o progresso de métodos construtivos à luz de tecnologias emergentes e também eventuais alterações na infraestrutura municipal ao longo dos anos. Mas, como bem observou a fiscalização, o reaproveitamento de contrato a tanto suspenso, se deu por iniciativa da contratada, não do Poder Executivo, deixando a descoberto as alegações de que a continuidade contratual atendeu ao clamor popular e ao interesse público. Era notório o conhecimento das dificuldades vividas pela empresa Crisfer, a frequente descontinuidade nas suas atividades e o expressivo passivo fiscal e trabalhista da empresa. Coroando esses desacertos, através do sexto aditivo, formulado em setembro de 2010 com a anuência do Executivo, a contratada Crisfer transferiu a execução contratual para terceiro, alegando singelamente que estava em dificuldade financeira e que a nova empresa, que denominou Secionária, além de ser conhecida da Prefeitura, possuía estrutura técnica e financeira suficiente para assumir o compromisso. Ocorre que, textualmente, o edital original proibia subcontratação ou cessão da totalidade do objeto. Assim, eu concluo votando pela regularidade dos quatro primeiros termos aditivos, mas pela irregularidade de todos os atos praticados a partir de então. Aplico multas individuais de 400 UFESPs a cada um dos responsáveis. O voto está em discussão. Novo de discussão e votação aprovado. 82, pregão presencial contrato termos aditivos urban de São José dos Campos com translocar transportes, prestação de serviços e locação de veículos sem motorista. A instrução à exceção da unidade jurídica da ATJ, toda ela é no sentido da regularidade. A administração da Urbana justificou de forma convincente a opção pela locação, não havendo nos autos qualquer notícia de prejuízo, dólar ou má-fé. O pregão atraiu o interesse de oito empresas do Ramos, sete disputaram quatro itens, enquanto o outro foi disputado por seis delas, apresentando boa competitividade. Os preços foram adequados, no caso do contrato em análise, ficou 21,28% abaixo do orçado, inclusive. A correção obedeceu periodicidade anual, o índice contratual foi observado e as prorrogações de vigência estavam previstas. Voto pela regularidade. Em discussão, não havia discussão e votação, aprovado. 83, pregão presencial, contrato, aditivos, prorrogação, prudenco com a Companhia Brasileira de Petróleo e Piranga, aquisição de óleo e diesel. Também aqui a instrução é dividida. O que se apresenta aqui no caso concreto, senhores conselheiros, é a comprovação de regularidade fiscal inicialmente pela matriz, que é no Rio de Janeiro, enquanto que a execução se deu pela filial. Posteriormente, foi comprovado que a filial também tinha regularidade fiscal, não houve nenhum percalço na execução contratual, a disputa foi de quatro proponentes, das cinco empresas que adquiriram o edital, e o preço ficou abaixo da média orçada e de acordo com o mercado. Voto pela regularidade. Em discussão, em votação, o voto está aprovado. 84. Concorrência, contrato, aditamento, recebimento provisório e definitivo, Prefeitura de Itapevi com SOEB, construção e pavimentação, execução de pavimentação asfáltica e drenagem em ruas daquela cidade. A instrução também aqui foi dividida. certame tem um vício insanável referente à redução do prazo de publicidade do chamamento em função de aprazamento de visita técnica até certo dia como condição de habilitação. Então, edital terminaria seu prazo legal em 16 do 4, só que a visitação foi agendada até 4 do 4, portanto, 12 dias foram subtraídos do edital. Há problemas igualmente com as exigências de qualificação técnica que conduziram a inabilitações, o mesmo se diga quanto a exigências de comprovação de relevância de aspectos da qualificação operacional, duas licitantes inabilitadas e as exigências de regularidade fiscal também extrapolaram o objeto perseguido. voto pela irregularidade, tomo conhecimento dos termos de recebimento, aplico multa de 200 UFESPs à responsável. Em discussão, não vem discussão em votação, o voto está aprovado. Em conjunto, 85 e 86, senhor presidente. Concorrência, contrato, termo de editamento, prefeitura de Sumaré com o Silcom Ambiental, execução de serviços de lixo na área de saúde e coleta de animais. a representação apresentada por DPC, coletor e limpeza sobre os atos praticados pela prefeitura. A instrução também aqui é dividida. No tocante à representação, entendo a improcedente. A licitação conjunta dos serviços não teve potencial para contaminar a disputa, até porque o instrumento convocatório possibilitou que houvesse subcontratação de parcela do objeto pela empresa vencedora. A matéria, inclusive, foi objeto de verificação por esse tribunal quando de apresentação de representação em sede de exame prévio. O que macula o certame aqui é a incorreta inabilitação de uma empresa que demonstrou ter atendido as exposições contidas na peça de talícia. Como bem observado por SDG, em que pese o objeto do edital indicar a coleta de animais de média e grande porte, o fato é que a redação contida em cláusula do chamamento permitiu que a comprovação ocorresse mediante apresentação de serviços similares, no caso, a coleta de animais mortos de pequeno porte. Assim, a recusa da Prefeitura em propiciar efeito à documentação que atenderia ao requerido no instrumento convocatório resultou em afronta ao princípio da vinculação ao edital. Voto pela irregularidade, aplico multa de 160 féspedes aos responsáveis. Em discussão, não tem discussão, votação, aprovado. 87 concorrência e contrato Prefeitura de Osasco com construmédice, engenharia, execução de serviços de ampliação e readequação de escola municipal. Instrução também dividida. alguns aspectos esclarecidos, porém, a previsão de visita técnica e prestação de calção com encerramento no prazo e sua efetivação com antecedência de 5 e 4 dias, respectivamente, da data prevista para entrega e abertura das propostas, macula os atos praticados. Voto pela irregularidade. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 88 termos aditivos a contrato da Prefeitura de Itatiba com o Geraldo J. Kuan, Prestação de Serviço e Preparo de Merenda Escolar. A instrução aqui é unânime no sentido da irregularidade. Matéria original foi aprovada por esta Corte e aqui houve sucessivas prorrogações, inclusive com um dos aditamentos celebrados nos últimos dias de dezembro de 1988 para operar reequilíbrio econômico-financeiro motivado por alegadas altas de preço de matérias-primas. Tal instrumento, entretanto, incrivelmente, estabeleceu o pagamento de valor fixo à contratada para fins de cobertura retroativa de custos correspondentes ao período de janeiro a julho de 2008, além de reajustar o preço individual dos cardápios, também em caráter retroativo, a partir da mesma data. Mostra-se impróprio acolher tais argumentos, especialmente em face da retroação de atos em favor da contratada e do estabelecimento de valor fixo, apartado do conceito de indicadores percentuais. Voto pela irregularidade, multas individuais de 160 féspedes aos responsáveis. Discussão? Nova discussão e votação? Aprovado. 89. Contrato de gestão, termo de encerramento, prefeitura de Eldorado com a Organização Social e Educacional paulistana. A instrução foi pela irregularidade, intimadas as partes interessadas, não houve resposta, o que me permite concluir diretamente pela irregularidade, aplicando multa de 300, o féspedes sem prejuízo do conhecimento do termo de encerramento. Em discussão? Nova discussão e votação? Aprovado. 90. Dispensa de licitação, contrato, termos aditivos, Câmara Municipal de Bragança Paulista, Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, visa a Vale, com a instrução, voto pela irregularidade. Em discussão? Em votação? Aprovado. 91. Inexibilidade de licitação, notas de empenho, prefeitura de Campinas com Tecnex, tecnologia, fornecimento de kits tecnológicos para alunos do ensino fundamental e da educação infantil. Instrução pela irregularidade. Não restou configurada a hipótese de inviabilidade de competição, ficando ainda injustificada a escolha da contratada, bem como o preço praticado. Os especialistas da Prefeitura não se esmeraram em realizar pesquisas para perquirir a existência de outras soluções disponíveis e confrontar os conteúdos didáticos. A propósito, a declaração emitida pelo Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado se restringe a dizer que o produto é de exploração comercial exclusiva da empresa Tecnex, sem, contudo, enunciar que é o único do gênero, daí constituindo o documento prova inválida para caracterizar a inviabilidade de competição. As provas de preço foram, consistiram em apresentação de notas de empenho emitidas no âmbito de outras administrações municipais relativas a aquisições menos expressivas de obras e manuais. voto pela irregularidade e multa de 160 ofestas ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 92, eu retiro... Não, 92 é vista do conselheiro de Gaca Margo Rodrigues. Vista do conselheiro de Gaca Margo Rodrigues. 93, prestação de contas e recursos repassados em 2008 pela Prefeitura de Osasco, a União das Escolas de Samba daquele município. Após instrução pela irregularidade, foi concedido o prazo para apresentação de justificativas não aproveitado. Concluo pela irregularidade, condeno a devolução, suspendo de novos recebimentos. Em discussão, em votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, Sr. Presidente, 94 a 96. São as contas de 2013 das Câmaras Municipais de Itapura, Assis e Vargem Grande do Sul. Com a instrução, concluo pela regularidade com ressalvas, com as recomendações e determinações cabíveis. Em discussão, em votação, aprovado. 97. Agravo apresentado contra imposição de multa por descumprimento de prazos de resoluções e instruções desse tribunal. Eu não conheço por intempestividade. Em discussão, em votação, aprovado. 98. Embargo de declaração em face de decisão que deu provimento parcial a recurso ordinário em matéria de contratação de pessoal no ano de 2009 pela Prefeitura de Sandovalina. A instrução é pelo provimento. Eu conheço em preliminar. Conheci. Efetivamente, o ato de admissão por tempo determinado de uma médica processou-se nos termos da legislação municipal sobre servidor temporário. O que distingue esse ato dos demais é que, a partir de um determinado momento, a servidora continuou em atividade passando a exercer cargo em comissão. não tem nada a ver com o cargo anterior. Houve uma continuidade, mas em outro cargo. Então, isto sendo constatado, eu dou provimento aos embargos para considerar regular também essa admissão. Em discussão, nova discussão, votação, aprovado. O 99, senhor presidente, eu retiro de pauta com reinclusão automática. É regimental. O 100 é recurso ordinário do ex-prefeito de Itatuí contra a decisão que impôs multa de 200 UFES por descumprir a decisão deste tribunal. A instrução dividiu-se. Preliminar conheço. Conhecido. Houve, na verdade, a instauração de uma sindicância. Esta sindicância foi efetivada tempestivamente antes da prolação da decisão recorrida que impôs multa, o que me leva a propor o provimento do recurso. O voto. A discussão é a votação. Aprovado. 101. Recurso contra a decisão que julgou irregular termo aditivo matéria contratual da Prefeitura de São Pedro. A instrução é pelo não provimento por conta da aplicação do princípio da assessoriedade e eu conheço e nego o provimento por esta exata razão. Em discussão, não vem discussão e votação. Aprovado. 102. Recurso contra a decisão que julgou irregular de tomar de preço de contrato e multou o responsável. que é o prefeito de Mogi Mirim. Recorrem à Prefeitura e àquela autoridade. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conheci-lo. Aqui, a irregularidade, que eu confirmo, é não ficarem assegurados recursos para a execução do contrato. Ainda que a gente possa aderir à tese do recorrente, de que os recursos separados foram os atinentes ao exercício em que se iniciou o cumprimento contratual, ainda assim, eles foram deficientes. Porém, no caso concreto, não há notícias de frustração do objeto contratual. O que me leva a propor a vossas excelências o provimento parcial apenas para cancelar a multa, mantendo a irregularidade. Em discussão, não vem discussão e votação. Aprovado. Em conjunto, 103 a 105. Por decisões singulares, foram julgadas irregulares licitações e contratos da Prefeitura de Silveiras, em matéria de prestação de serviços de transporte de alunos, aplicando multa ao prefeito. Houve recurso à instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Na verdade, o problema aqui foi de fracionamento de certames. Ao invés de insetar uma tomada de preços, foram realizados três convites em termos que a lei não prevê. Eu, no mérito, não dou provimento, mas também aqui me animo pelos valores envolvidos a diminuir a multa de 200 para 160 festes. Em discussão, nova discussão e votação. Aprovado. 106. Recurso contra a decisão que julgou irregular de licitação e contrato da Prefeitura de Montemó para comprar uma ambulância comprada da Fiat. instrução é pelo não provimento. Conheça em preliminar. Conhecido, senhor presidente. Só podia ser da Fiat mesmo, tais eram as descrições do edital. Nego o provimento. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 107. Recurso ordinário da ex-prefeita de Estrela do Oeste, matéria apartada daquela municipalidade, ano de 2010. Terceirização de serviço, excesso de cargos em comissão, acúmulo de férias vencidas, multa de 200 ofensos aplicada. A instrução é dividida, já que o Ministério Público e o SDG entendem a presença de uma nulidade, já que as intimações não ocorreram adequadamente, não propiciando a manifestação do Ministério Público quando obrigatória. Eu reconheço a existência dessa irregularidade, decreto a nulidade da decisão e proponho o retorno dos autos ao eminente relator originário. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 108, recurso ordinário contra a decisão que negou registro a atos de admissão por tempo determinado da Prefeitura de Botucatu, instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Conhecido. Aqui o problema foi uma matéria também recorrente em concursos públicos. Atribuição de pontos a candidatos que demonstrem tempo de serviço só em instituições públicas. Então, o senhor pode ter dado 10 anos de aula em uma escola privada e isso não vale nada. Eu nego o provimento. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado o voto. E o 109, que é o último, felizmente, é recurso ordinário para a Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras contra a decisão considerou regular uma admissão ocorrida em 2012, contudo, aplicou multa de 200 ofensos a responsável. A instrução é pelo provimento, conheço em preliminar. Conhecido. As questões aqui que ensejaram a aplicação da multa, não vamos esquecer que as admissões foram tidas como regulares. O exigo prazo para inscrições de concurso. O prazo não era muito longo. E o edital não disciplinava quantas questões haveria em cada disciplina, bem como se havia peso a cada uma das matérias. Não me parece que isso possa ensejar a manutenção da multa ou do provimento. Discussão? Não vem discussão e votação. Aprovado. Encerrado o trabalho da nossa pauta, consulto os senhores conselheiros se querem fazer uso da palavra. Não vem interesse e consulto eminente procurador do doutor Letícia Formoso da Alcima Tuck Férez se deseja vício específico algum item da pauta. Não, excelência. Obrigada. Sendo assim, agradeço a todos e declaro encerrado a presente sessão. Boa tarde. e declaro encerrado a próxima. E declaro encerrado a próxima. e declaro encerrado